O prefeito de Maringá, Silvio Barros, anunciou em uma reunião o nome de Valdir Pignata como novo secretário de transportes de Maringá. O prefeito ainda anunciou outras duas mudanças no secretariado. O senhor Walter Gerlis deixou a CETRAN e assumiu a secretaria de esportes no lugar da ex-vereadora Edith Dias, que agora responderá pela secretaria de educação, o SEDUC. O novo secretário do transportes, Valdir Pignata, falou com a nossa reportagem sobre o trânsito da cidade. E aqui na prefeitura municipal de Maringá e ao meu lado nós temos o novo secretário da CETRAN, Valdir Pignata. Valdir, parabéns aí, foi chamado pelo prefeito Silvio Barros, aceitou aí o convite. Vai melhorar alguma coisa no trânsito de Maringá ou não? Olha, a tendência é para que a gente possa dar continuidade no trabalho do Gerlis, desse compromisso da administração do nosso prefeito Silvio Barros, em melhorar, aperfeiçoar, principalmente a Almenara, é reduzir o número de óbitos no trânsito de Maringá. Nós temos esse compromisso e nós vamos contar com o apoio dos nossos motoristas, dos nossos munícipes, para que a gente possa ter esse sucesso, ter esse êxito. Porque tendo o apoio da comunidade é fundamental para que a gente possa melhorar nessa área do trânsito. As campanhas de trânsito vão continuar, né? Com certeza, na educação, na área de prevenção, as blitz, tudo de forma natural e tudo que nós pudermos assim para aperfeiçoar faremos e estamos inteiramente à disposição lá na CETRAN aos nossos munícipes. Música 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 Música